Queridos amigos e irmãos, a liturgia deste domingo celebra a manifestação de Jesus a todos os homens. Ele é uma luz que se acende na noite do mundo e atrai a si todos os povos da terra. Este é o sentido da festa da Epifania. Cumprindo o projeto libertador que o Pai nos queria oferecer, essa luz encarnou na nossa história, iluminou os caminhos dos homens, conduzi-os ao encontro da salvação e da vida definitiva. No Evangelho deste domingo vemos a concretização dessa promessa. Ao encontro de Jesus vêm os magos do Oriente, representantes de todos os povos da terra. A salvação rejeitada pelos habitantes de Jerusalém torna-se agora um dom que Deus oferece a todos os homens, sem exceção. Com esta passagem dos magos, o evangelista Mateus não está interessado em apresentar uma reportagem jornalística que conte a visita oficial de três chefes de Estado estrangeiros até a Gruta de Belém. Não. Mas ele está interessado, recorrendo a símbolos e imagens bem expressivos para os primeiros cristãos, está interessado em apresentar Jesus como o enviado de Deus Pai, que vem oferecer a salvação de Deus aos homens de toda a terra. O evangelista Mateus insiste, antes de tudo, no fato de Jesus ter nascido em Belém de Judá, a terra natal do rei Davi, realizando assim os anúncios proféticos que falavam do Messias como o descendente de Davi que havia de nascer em Belém e restaurar, desta forma, o ideal reino do seu Pai. Com esta nota, o evangelista Mateus quer aquietar aqueles que pensavam que Jesus tinha nascido em Nazaré e que viam nisso um obstáculo para o reconhecerem como o Messias libertador. Notemos, em segundo lugar, a referência a uma estrela especial que apareceu no céu por esta altura e que conduziu os magos para Belém. Segundo a crença popular da época, o nascimento de uma personagem importante era acompanhado da aparição de uma nova estrela. Também a tradição judaica anunciava o Messias como a estrela que surge de Jacó. Ora, é com estes elementos que a imaginação de Mateus usa a imagem da estrela. Com isso, Mateus quer apresentar argumentos seguros para rebater aqueles que negavam que Jesus era esse Messias esperado. Temos ainda as figuras dos magos, que para Mateus representam os povos estrangeiros de que fala o profeta Isaías, que se põe na caminho de Jerusalém com as suas riquezas, ouro, incenso e mira, para encontrar a luz salvadora de Deus que brilha sobre a cidade santa. Jesus é, na opinião de Mateus, essa luz. Essa página do Evangelho nos mostra duas atitudes que se vão repetindo ao longo de todo o Evangelho. O povo de Israel rejeita Jesus, enquanto que os magos do Oriente, que são os pagãos, o adoram. Herodes e Jerusalém ficam perturbados diante da notícia do nascimento do menino e planejam a sua morte, enquanto que os pagãos sentem uma grande alegria e reconhecem em Jesus o seu Salvador. Mateus anuncia desta forma que Jesus vai ser rejeitado pelo seu povo, mas vai ser acolhido pelos pagãos que entrarão a fazer parte do novo povo de Deus. O itinerário seguido pelos magos reflete a caminhada que os pagãos percorreram para encontrar Jesus. Estão, antes de tudo, atentos aos sinais, à estrela. Percebem que Jesus é a luz que traz a salvação. Põem-se decididamente a caminho para o encontrar. Perguntam aos judeus, que conhecem as Escrituras, o que fazer. E encontram Jesus lá em Belém e o adoram como o Senhor. Vamos olhar agora as atitudes, as diversas atitudes das personagens que Mateus nos apresenta em confronto com Jesus, os magos, Herodes, os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo. Diante de Jesus, o libertador enviado por Deus, estes distintos personagens assumem atitudes diversas, que vão desde a adoração, no caso dos magos, até a rejeição total, como Herodes, passando pela indiferença dos sacerdotes e dos escribas. Nenhum deles se preocupou de ir ao encontro desse Messias, que eles conheciam muito bem através dos textos sagrados. Nós nos identificamos com alguns destes grupos. Não é fácil conhecer as Escrituras como profissionais da religião? E depois deixar que as propostas e os valores de Jesus nos passem ao lado? Os magos são apresentados como os homens dos sinais, que sabem ver na estrela o sinal da chegada da libertação. E nós, estamos atentos aos sinais? Isto é, somos capazes de ler os acontecimentos da nossa história e da nossa vida à luz de Deus? Procuramos perceber nos sinais que aparecem no nosso caminho a vontade de Deus? O relato de Mateus impressiona também a desinstalação dos magos. Eles viram a estrela, deixaram tudo, arriscaram tudo e vieram procurar Jesus. Nós somos capazes da mesma atitude de desinstalação? Ou estamos demasiado agarrados ao nosso sofá, ao nosso colchão especial, à nossa televisão, à nossa aparelhagem, ao nosso computador? Somos capazes de deixar tudo para responder aos apelos que Jesus nos faz através dos irmãos? Os magos representam os homens de todo o mundo que vão ao encontro de Cristo e que acolhem a proposta libertadora que Ele traz e que se prostram diante dEle. É a imagem da igreja. Essa família de irmãos, constituída por gente de muitas cores e raças, que adoram a Jesus e o reconhecem como o seu Senhor. A caminho da estrela, os magos tinham o hábito de perscrutar os astros. Eles viram uma estrela, sem dúvida nova para os seus olhos. Então, puseram-se a caminho. Aquele que procuravam parece querer fazer-se conhecer, dar um sinal para estes magos. Isso foi suficiente. E eles chegam até Belém, encontram o menino, experimentam uma grande alegria, prostram-se e oferecem os seus presentes. A criança que eles descobrem não é uma criança como as outras. É rei. E o reconhecem como rei, parecido a elas como todas as crianças, mas com uma diferença. Por isso que lhe oferecem ouro. É Deus. Então, queima no incenso. E este menino, no final da vida, passará pela morte antes de ressuscitar. Então, apresentam a mirra. Para o regresso, não tem necessidade de estrela. Deus os convida a regressar por outro caminho. O verdadeiro rei não é mais Herodes, mas esta criança que acaba de nascer. Será que nós aceitamos nos colocar a caminho? Será que nós estamos erguendo os olhos para descobrir os sinais pelos quais Deus nos fala? Este é o convite que nos é feito hoje. Uma estrela brilha sempre na noite, se nós a perscrutamos com atenção. Não, erguer os olhos. Sair de nós mesmos. Procurar ajuda da parte de qualquer outro de Deus. Depois de ver a estrela, aceitar colocar-se a caminho. Nestes dias, a estrela será talvez uma caminhada que devemos empreender para sair, para encontrar ajuda ou levar ajuda a alguém para tomar uma decisão até aqui adiada. Coragem, irmão. O Senhor está dando sinais para nós. Vamos ao Seu encontro e vamos reconhecê-lo como nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.